Olá, concurseiro e olá, concurseira, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui aos concursos abertos, quadro de direção concursos que a gente traz quais são as melhores oportunidades com as inscrições abertas nessa semana. Já vou começar aqui com o edital que é novidade, edital que foi recentemente publicado e eu tô falando aqui do edital Apex. É um concurso organizado pelo Sebrás, principalmente com oportunidades para o cadastro de reserva para dois cargos, cargo de analista e cargo de assistente, cargo de analista, cargo de nível superior e cargo de assistente, cargo de nível médio. O salário inicial vai por volta de R$ 2.800 até R$ 7.600. As inscrições vão começar a partir do dia 10 de maio e vão terminar no final do mês, dia 31 de maio. Nessa seleção aqui, as provas estão previdas para acontecer no dia 20 de junho. Próxima seleção, que também continua com as inscrições abertas nessa semana, concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, organizado pelo Instituto AOCP, também somente para cadastro de reserva. Aqui os cargos são de analista e técnico ministerial. Um cargo é de nível superior, que é o cargo de analista, e o cargo de técnico é o cargo de nível médio. O salário inicial vai desde R$ 3.800 até R$ 7.300. As inscrições já estão abertas e vão terminar no dia 7 de junho. Para quem tiver interesse aqui, as provas objetivas estão marcadas para o dia 18 de julho. Próxima seleção, também com as inscrições abertas, aqui é o concurso ITEP-RN. ITEP é um órgão responsável pela parte de perícia do Estado do Rio Grande do Norte, também organizado pelo Instituto AOCP. São 276 vagas para diversos cargos, indo desde nível médio até nível superior. Salários vão variar entre R$ 2.800 até R$ 7.400. As inscrições já estão abertas. Elas vão terminar no dia 20 de junho e as provas estão previstas para o dia 27 de junho. Próxima seleção da nossa lista, que também está com as inscrições abertas, concurso DEPEN para temporários. Aqui é uma seleção organizada pela Banca IDIP. São 107 vagas imediatas, mais R$ 1.070 para o cadastro de reserva para dois cargos. Cargo de analista e cargo de especialista, ambos vão exigir nível superior completo. As áreas você tem que conferir no edital. O salário vai variar de R$ 6.200 até R$ 8.200. As inscrições já estão abertas, inclusive vão terminar aí no dia 16 de maio. Provas previstas para o dia 13 de junho. Nossa próxima seleção, que também vai continuar com as inscrições abertas, agora eu vou falar de Conselho Cresce do Maranhão. Concurso organizado pela Banca IDIP também. São 6 vagas imediatas, mais R$ 30 para o cadastro de reserva, diversos cargos, indo desde nível médio até nível superior. Você tem por isso salários que vão desde R$ 1.200 até R$ 1.900, sem contar os auxílios e os benefícios dos servidores. E as inscrições vão terminar em breve, vão terminar no dia 10 de maio. Provas marcadas para o dia 18 de julho. Outro conselho, também com as inscrições abertas e perto de terminar, é o concurso do CRBM da 4ª Região. Concurso organizado pela Banca Quadrics. São 130 vagas ao todo, inclusive vagas para o cadastro de reserva. Diversos cargos, desde nível médio até nível superior. O salário chega até R$ 4.400. Inscrições também vão terminar no dia 10 de maio. Para quem tiver interesse, as provas desse concurso estão marcadas inicialmente para o dia 6 de julho. E essas foram as seleções que estão com as inscrições abertas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque todo domingo a gente está aqui para te trazer quais são os principais concursos abertos dessa semana. Eu fico por aqui, pessoal, e até a próxima!